Oi, pessoal, tudo bem? Sou Laura Kuchinski e hoje eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Separei aqui algumas perguntas, até para o vídeo não ficar muito longo, muito cansativo. E vamos lá! Você não tem vontade de fazer rinoplastia? Podia fazer um vídeo sobre rinoplastia plástica no nariz, né? Não, não tenho vontade de fazer rinoplastia. É engraçado como me perguntam bastante isso e eu fico me perguntando por quê. Apenas porque eu não tenho o nariz padrão. Meu nariz, né, eu tenho um ossinho aqui assim. Eu não tenho aquele nariz retinho assim, todo fininho. Mas eu tenho, eu acho que o nariz é uma coisa muito forte, sabe? É muito característico. Eu tenho medo de mexer. Primeiro que não me incomoda meu nariz. Se um dia me incomodar, eu posso pensar em fazer plástica. Mas por enquanto não me incomoda. E de qualquer forma, mesmo que me incomodasse, eu acho que é muito complicado você mexer no meio do rosto, sabe? A chance de você não gostar existe. Outra coisa, quantos vídeos a gente não tem visto por aí de pessoas que tiveram complicações. Claro, eu procuraria um bom médico, mas mesmo assim, não sei se valeria o risco. Enfim, gente, não me incomoda. Dizem que o nariz e orelha não param de crescer, né? Então pode ser que, se ele continuar crescendo, crescendo, pode ser que eu queira mexer. Mas por enquanto, tá tudo certo. Não pretendo mexer, não. E teria medo, sabe? De alterar muito o meu rosto. Porque por mais que ele não seja padrão, eu acho que ele combina com o meu rosto. Então, sei lá. Quantos anos tem suas irmãs? A minha irmã... Eu tenho duas irmãs mais velhas do que eu. Uma tem 36, a outra tem 33 e eu tenho 30. São três anos de diferença. Alguma novidade que possa contar sobre algo que vai acontecer? Não sei. Na minha vida? Na novela? Não sei. Bom, novela Gênesis tá aí a todo vapor. Espero que estejam gostando, que estejam acompanhando as peripécias de Danina. E na minha vida, se Deus quiser, este ano sai os meus produtos com a TB Make, né? Eu tinha comentado com vocês que eu tava desenvolvendo um produto com a TB Make e eu acho que este ano sai. Espero. Não, gente, tem que sair. Qual a opinião da sua família sobre o seu talento, profissão? Quando eu... Eu comecei muito cedo, eu sempre gostei de atuar e eu fazia peças e tal. E eles sempre, enquanto eram talento, eles achavam muito legal e sempre estavam assistindo as apresentações, enfim. Quando eu decidi fazer isso profissionalmente, eles ficaram, sim, preocupados. O meu pai, mais do que minha mãe, minha mãe sempre disse, você precisa fazer o que você ama, porque senão não dá certo. Mas meu pai, ele nunca me proibiu, olha, você não vai fazer isso. Mas ele queria me convencer a fazer outras coisas, ter alguma outra profissão. E hoje eu entendo perfeitamente, porque é uma profissão difícil. E quando a gente tá escolhendo a nossa profissão, a gente é meio inconsequente, sabe? A gente fala, eu quero ir pronto, vai dar certo e pronto, sabe? Uma coisa meio de jovem, assim. E hoje, olhando, não que eu me arrependa, mas assim, eu acho que eu não tinha noção quão difícil era. Porque eu escutava muito, é difícil, é difícil. Mas eu pensava, tá bom. E hoje eu olho e falo, putz. Então, eu acho que meu pai teve essa preocupação, sabe? Que eu fizesse algo que me garantisse profissionalmente, assim. Que eu fosse financeiramente, né? Que algo que eu fosse ter um retorno garantido. Garantido nunca tem. Você pode ser médico, advogado, dentista, o que quer que seja. E não necessariamente você tá garantido, né? Você pode ficar desempregada, um monte de coisa. Mas na minha profissão é ainda mais delicado. Então, ele tinha, sim, essa preocupação. Mas quando ele viu que era, é isso e ponto, acabou. Ele falou, ok. Só quero que você faça uma faculdade. E aí ele falou, você escolhe, mas você tem que fazer uma faculdade. Foi a melhor coisa que eu fiz. Obrigada, pai. Você não fez vlog do seu aniversário? Estamos com saudade dos vlogs. Gente, eu também tô morrendo de saudade dos vlogs. Não fiz vlog no meu aniversário. Eu optei por tirar um dia pra mim. Ainda mais assim, essa virada, né? Trinta anos. Eu quis parar um pouco. Refletir um pouco. Fazer uma avaliação. Uma autoavaliação aí. Então, eu tirei o dia pra mim. Mas, eu tô com saudade dos vlogs. E eu tô fazendo vlogs... Comecei essa semana. Comecei hoje, inclusive. O dia que eu estou gravando. Fazer vlogs da semana. Então, eu vou fazer essa experiência. Me digam aí se vocês gostam da ideia ou não. E vocês vão assistir. E aí, vocês podem falar melhor se acharam uma boa ideia ou não. A ideia é que eu faça um vlog da semana. Tudo junto. E posto pra vocês. Daí, tiveram muitas perguntas sobre o meu cabelo. Tanto que depois eu até abri uma caixinha. Só de perguntas pro cabelo. E virou outro vídeo que eu deixo aqui linkado pra vocês. Como está a sua alimentação e exercícios na quarentena? Ainda está malhando? Não. Débora, eu preciso ser honesta. Não, gente. Eu tô... Nossa. Eu parei completamente. Eu voltei do Rio. E no final do ano passado, né? Novembro. E tive covid. E aí, eu fiquei bem mal. E não conseguia... Imagina. Malhar de jeito nenhum. Eu demorei pra me recuperar. Assim, eu fiz a quarentena de 14 dias pra não transmitir pra ninguém. Mas mesmo depois de estar curada, eu tinha sintomas. Assim, muito cansaço, muita tosse. Então, eu demorei pra ficar 100%. E aí, quando eu fiquei 100%, eu estava de férias. Algumas vezes eu dei uma treinadinha nas minhas férias. Mas bem de leve. Foi bem, assim, marcha lenta. E depois que eu voltei, que foi no finalzinho de janeiro, eu não treinei nada, nada, nada. Preciso mudar isso. Eu dei uma emagrecida. E aí, eu acho que eu dei uma relaxada, sabe? Ah, emagreci e relaxei nos exercícios. Mas eu preciso, porque é uma questão de saúde mental. Pra mim, é a coisa mais importante. E também pra não ficar flácida, né, gente? Porque mesmo que eu tenha emagrecido, eu preciso ter tônus. Então, preciso, quero e vou voltar a treinar. E a última pergunta. Se eu tenho vontade de atuar em filmes também. E sim, tenho vontade, tenho vontade de... Cadeira não quebre, por favor. Eu tenho vontade de atuar em filmes. Eu não tenho essa experiência, só curta-metragem. Mas eu tenho vontade de fazer um longa, assim, de ter essa experiência. E vamos ver o que o futuro guarda pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu gosto de, de vez em quando, fazer uma coisa assim. Pra me aproximar um pouco de vocês. E sair, né? Conversar um pouquinho. Sair das maquiagens. Rapidamente. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar meu joinha se você gostou. Um beijo. Fique com Deus. Até a próxima. Fique com Deus.